Pois é galera, ano passado eu gravei esse vídeo, na verdade esse ano, no começo desse ano E assim, não teve muita audiência, mas ficou também um vídeo muito grande, enfim Mas como esse ano o canal deu uma crescida e eu resolvi tentar fazer mais compacto A gente sim vai fazer a retrospectiva micareteira 2019 Contando os principais fatos que aconteceram aqui no canal e no mundo do Axé Então sem perder tempo, vambora! Sejam bem-vindos micareteiros e micareteiras do Brasil Tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro Tá começando mais uma retrospectiva micareteira Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Arrocha o dedo no botão do joinha aí Segue a gente lá no Instagram, arroba Diário Micareteiro E vamos lá, vamos contar um pouquinho do que aconteceu nesse ano de 2019 Um ano que pra muitos foi um ano assim, que teve muita tragédia, muita coisa aí Será que foi um ano meio sombrio Mas pra mim foi um ano maravilhoso, um ano onde eu vivi muitas coisas boas E o canal, o Diário Micareteiro também E aos pouquinhos a gente vai explicando porquê Mas vamos lá, tudo começou no mês de janeiro desse ano Falando a princípio do canal A gente teve primeiro um aumento na frequência dos vídeos E esse foi um dos pontos pro canal dar uma crescida boa Aí a gente, lá no mês de janeiro, a gente fez vários conteúdos Entre eles fizemos os vídeos do guia do pré-carnaval de Maceió e da Micaraca Enfim, fizemos o quadro React do Axé com vários artistas Reagindo a clipe de vários artistas, enfim E fizemos aquele vídeo onde a gente falou das músicas do carnaval Lá de 93 até os dias de hoje, eleitas pelo troféu do Yosmar Que foi um vídeo que pra mim surpreendeu por não ter tido tanta audiência Não foi um dos mais fracos, mas também eu pensei que era um vídeo que ia explodir Até pela curiosidade de saber quais foram as músicas do carnaval Mas não foi esse vídeo que deu tanta audiência assim Mas é um vídeo que até hoje eu assisto e acho bem interessante Se você não assistiu, corre e vai assistir todas as músicas do carnaval De 93, foi quando começou o troféu, até os dias de hoje E no Axé, os artistas tiveram um verão excelente Com muitas festas de pré-carnaval Começando lá em janeiro, em Recife, João Pessoa Enfim, foi um verão muito positivo pra o Axé E em fevereiro, ainda vivendo essa expectativa de carnaval, de verão A gente teve a volta 2019 foi um ano que voltaram muitos carnavais E a gente também vai abordar agora A primeira delas foi a Micaraca Que voltou, a gente foi lá Cobria como convidado lá deles, dos organizadores E foi muito top Foi muito legal Mas tiveram seus contratempos E eu vou fazer um vídeo Já agora em 2020, no comecinho Falando por que não vai ter Micaraca em 2020 Porque o folião arapiraquense não valorizou o evento E aí esse ano, ó Vai ficar chupando dedo Porque não vai ter Provavelmente não vai ter Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso Aguardem Mas teve a volta da Micaraca aí Foi muito massa A gente descobriu lá em cima do trio tudo Foi sensacional E depois o pré-carnaval de Maceió Onde, enfim A gente também teve acesso ao trio do Bloco do Rei Da Turma da Esquina Enfim A gente fez o do Praeiros também A gente cobriu as pecinhas de Maceió A cobertura é massa O vídeo com muita visualização também Se não conferiu, vai conferir Mas a gente teve Falando do Acha de forma geral Como eu havia falado anteriormente Um aumento muito bom nos pré-carnavais João Pessoa teve um pré-carnaval incrível Tendo Belmar Babado Novo GD Com trio elétrico na rua Vambora Foi pra lá Foi assim Sensacional E outras cidades também Aí com pré-carnaval muito forte Né O que foi assim É sensacional E em março A gente teve o carnaval Né O carnaval de Salvador Onde o tema foi O mundo escolheu Salvador A gente fez um vídeo antes Né Falando Falando que o tema Não seria nenhuma homenagem Que seria mais um slogan E foi Né É Mas que foi bem trabalhado Tal O carnaval em si Foi muito bom A gente teve aumento no número dos blocos Onde a gente debateu aqui no canal também É Falamos que esse ano A gente tava vivendo o inverso Depois de muitos anos Só O número de blocos caindo 2019 Aumentou E 2020 vai aumentar ainda mais Porque tem novidades Né É Enfim Pra gente O carnaval teve algumas decepções Né Eu fiz o vídeo Falando a minha programação Né E Pra quem Viu o vídeo E acompanhou a nossa programação Viu que algumas coisas não aconteceram Como por exemplo O bloco de embalada Que a gente tava programado pra sair Mas no dia acabou que eu esqueci o dinheiro Enfim Foi uma decepção pra mim Eu ia comprar na hora Enfim E também o Danny Que a gente ia sair no bloco do Danny O Danny passou mal Também foi uma decepção maior ainda Enfim Então Foi um carnaval Eu tava com a expectativa de ser o melhor De todos os tempos E acabou sendo Talvez o menos pior Né De todos os tempos Assim Mas Valeu a pena ainda assim Carnaval em Salvador É carnaval em Salvador Né Enfim Foi um carnaval Muito bom Depois do carnaval Teve aí o carnaval de São Paulo Levando os grandes artistas da Bahia Pra lá Pra desfilar na rua Porque o carnaval de São Paulo Tem sido depois Né Depois do carnaval Teve Bel Teve Daniela Teve Chiclete Teve Cláudia Cada um com seus blocos Lá nas ruas de São Paulo Né Teve os artistas do funk também Leste Anitta Enfim E Deu uma chacoalhada boa ali Também movimentando O axé Em abril Naturalmente A gente De março Depois do carnaval Até abril ali A gente deu uma reduzida Na frequência dos vídeos Que é natural Que a gente Enfim Passa aquele tempo todo editando Fazendo aquela correria e tal A gente Naturalmente Deu uma reduzida Né Mas ainda assim A gente soltou Teve o vídeo da Lamba Saia Que foi uma das revelações Do carnaval Que veio pra Maceió E eu gravei pra vocês E no mundo do axé Teve a micareta de feira Né Sempre Com aquele Enfim A micareta tem caído Nos últimos anos Mas continua sendo Uma das grandes Se não a maior do Brasil Em quantidade de trios E de atrações na rua De graça pro povo Né E Mais uma volta de micareta Lá em Brasília O festival Micaré Voltou ao calendário Trazendo Bel Harmonia Saulo Enfim Foi Pelas fotos Pelos vídeos De quem foi Diz que foi muito bacana Um formato diferente Que deu certo E que vai ter Esse ano de novo Em maio Diferente da Micaraca A Micaré Vai ter em 2020 Esse ano Ano que vem Vai ter Micaré Só que ano que vem Vai ser em maio Aguardem Informações Em maio A gente continuou Com aquele Praticamente Zero vídeos Mas a gente gravou Um vídeo Porque foi lá Que se desenhou Toda a programação Do polêmico Fortal Que a gente vai falar Daqui a pouco E a gente fez o vídeo Falando A programação Do portal Né E falando das polêmicas Que foi a ausência Do Duval Leles Né Esse vídeo saiu em maio Também Você pode curtir lá Em junho A gente discutiu Muito no Instagram Sobre A A chegada Dos trios elétricos No São João Tinha muitos Eventos de trio Em pleno período junino Que não é muito normal Não é muito natural Mas a gente teve O Pingo da Meio Dia Lá em Mossoró Também o Boca da Noite Que é um encerramento Ambos Pingo da Meio Dia Abertura E Boca da Noite Encerramento do São João De Mossoró A gente teve O Forró do Galo Lá em Recife O Galo da Madrugada Com muita artista De forró No trio elétrico Tivemos a Namoradrilha Tradicional Em Campina Grande Né E tivemos também É O O Festa do Macho De Capela Que a gente teve lá E fizemos vídeo Foi super de boa E eu esqueci de falar Vamos voltar pra Abril Rapidinho aqui Que em Abril Teve o Voa Voa Lá de Campina A gente falou da Namoradrilha Em Abril Teve O Voa Voa De Campina Que a galera Pôde reencontrar O Chicletão Na Avenida Lá com o Trio Premium Foi também show de bola Né Em Julho A gente alcançou a marca De mil inscritos Né Eu esqueci de falar também Quando a gente falou Do Carnaval do Salvador Que a gente No Carnaval do Salvador A gente começou A produzir conteúdo Sobre trios elétricos Fizemos o vídeo Fizemos o vídeo Da Vistoria Né E Quando a gente começou A fazer esse tipo de conteúdo O vídeo da Vistoria É o vídeo mais visualizado do ano Batendo aí quase sete mil visualizações Né A gente trouxe outro público Pra dentro do canal Um público que gosta de bastidor Que gosta de trio elétrico Enfim Isso ajudou muito Porque Em Julho A gente alcançou A marca de mil inscritos No canal E Por que eu digo Que o canal cresceu Assim muito rapidamente Porque Agora em dezembro A gente completou Quatro anos De diário micareteiro Quatro anos Isso mesmo E A gente levou Três anos e meio Pra chegar a mil inscritos E agora em dezembro A gente já tá com Mil seiscentos e quarenta Quase chegando a mil setecentos Bem provável Que até o Carnaval A gente bata dois mil Então O canal tá crescendo mais rápido E muito se dá Por conta desses vídeos Falando sobre trios elétricos Também Além do aumento Da frequência de vídeos Conteúdos diferentes Então isso ajudou Bastante Em Julho A gente chegou aos mil inscritos A gente fez um vídeo Agradecendo Enfim O Lucas Lopes lançou Até disse pra eu fazer Uma proposta Pra se a gente chegasse Até dois mil No Carnaval A gente sairia de Muciranas No Carnaval Vestidos de Muciranas Mas eu não fiz isso Ainda bem que eu não fiz Porque Bem provável Que a gente bata dois mil Até o Carnaval E Em Julho Eu também fiz Lá no Instagram O anúncio da nossa viagem Pra Floripa Né A gente comprou as passagens Tudo Enfim E fizemos também A primeira live Me careteira No canal Um dia antes de começar O Fortal A gente fez essa live Discutindo como seria o Fortal E aí a gente mergulhou Por outros assuntos Enfim E foi muito bacana Não tivemos tanta audiência Assim no ao vivo Mas ainda assim Muita gente foi lá assistir Bater um papo com a gente Foi bem bacana E No final do mês Claro Chegou o Fortal E as suas polêmicas Né Além da ausência De Duval Tivemos aí O anúncio De que Saulo Estaria fazendo o Fortal Pelo último ano O que Enfim Chocou muita gente Decepcionou Gerou muita polêmica E a gente discutiu Sobre isso aqui no canal Em agosto Tivemos o lançamento Do Carnatal Onde a gente fez vídeo aqui Né Enfim Mostrando Falando a programação E falando que pode Ainda assim Fazer micareta Com 100% de axé Já que o Carnatal Esse ano Foi 100% axé Né Tivemos também O lançamento De um novo quadro Que foi o TBT micareteiro Onde a gente Relembrou Algumas coisas Que aconteceram Comigo Antes de eu lançar o canal Precaju Prefolia Enfim Tem vídeo também aqui Tá show de bola E lançamos O Deixou Saudade Da Micarina E o mais engraçado É que no dia Que eu tava gravando O Deixou Saudade Da Micarina Eles lançaram A Calou Produções Lançou a Micarina E eu tive que modificar Muita coisa E já botar o vídeo De lançamento Foi muito louco isso Enfim Mas foi uma Excelente notícia Né Pra galera De De Teresina Piauí Enfim Em agosto Foi lançada A Micarina E também teve A gravação Do DVD De Léo Santana Lá em São Paulo Né Foi o único artista Do Acheque Que gravou Um DVD Nesse ano De 2019 Setembro A gente lançou O vídeo Deixou Saudade De Trios Elétricos Que esse é o segundo Vídeo mais visualizado Aqui no canal Né O que prova Aquilo que eu tava falando Que os vídeos De Trios Elétricos Tão trazendo Muita gente Pro canal E é um vídeo Assim Que tá como o segundo Mas fatalmente Em breve Vai bater aí O vídeo Da Vistoria Como o vídeo Mais visualizado De 2019 Né Porque Todo dia Já tá batendo aí Quase 5, 6 mil Visualizações Então É Fui gravado Recentemente E foi o vídeo Também que tá Gerou mais polêmica Porque as pessoas Não sabem esperar Não tem paciência Porque faltou um trio Fica reclamando E isso E me xingando E não sei o que Mas vai ter a parte 2 E eu vou dizer mais É logo agora No comecinho De 2020 Então aguardem aí Né E teve o pranchão De Saulo Eduval Aqui em Maceió Né Que foi também O início dessa turnê Que passou por várias cidades Esse ano aí Mais um ano Saulo Eduval Levando o mini trio aí Pra várias cidades do Brasil Né É Antes de Maceió Teve Rio de Janeiro Recife E depois Veio Maceió Teve outras cidades aí Enfim É E a gente gravou um vídeo Lá no pranchão laser Aqui em Maceió Também um vídeo Muito bem visualizado Se você não assistiu Vai lá É Em outubro A gente teve Aqui no canal Só um único vídeo Que foi o do Maceió Fast Kids Foi um mês que eu tava trabalhando muito Pra organizar a viagem Mas tivemos aí A Micarina Aliás Tivemos um vídeo falando Dos trios da Micarina Também Tivemos a Micarina Em Teresina Em Teresina Que voltou aí Soberana Sucesso absoluto E tivemos também A Micareta Salvador Né Também um evento Muito sucesso E enfim Foi show de bola Né Novembro Senhores Novembro Foi o mês da nossa viagem Pra Floripa Onde saiu agora aí Uma porrada de vídeos Não só do evento Mas sim A gente indo pra Floripa Mostrando os pontos turísticos Mostrando Balneário Camboriú Beto Carreiro Enfim Muito conteúdo legal Que muita gente não assiste Porque Ah o Diário Micareteiro É só Micareta Não A gente mostra tudo Que a gente vive Então tem muito conteúdo legal Aí da viagem de Floripa Foi sensacional Fizemos uma parceria Com Somos Carnaval Onde eles colocaram a gente Lá em alguns trios Que a gente conseguiu Fazer imagens muito legais Pra vocês Enfim Queria agradecer E mandar um abraço Ao Augusto Vou dar vendo muito a ele Essa parceria Que a gente fez lá No Folianópolis Enfim E Teve o lançamento Do Bloco Caveira Né O pré-carnaval De Maceió 2020 Vem com tudo E a gente vai cobrir Muita coisa E a gente foi convidado lá Pro lançamento Do Bloco Caveira Onde a gente mostrou Um pouco da história Desse bloco Que marcou época No Maceió Fest E também Teve um Pocket Show De Márcia Freire E Banda Bora Bora Foi muito legal E agora em dezembro A gente teve o Carnatal Onde a gente fez Uma live no Instagram E pôde acompanhar Um pouco aí Da micareta Do Rio Grande do Norte Que mais um ano Foi sucesso Absoluto É isso Posso ter esquecido Alguma coisa Sim Mas Foi um ano incrível Pro canal Como eu falei pra vocês Além de a gente Bater os mil inscritos A gente Em menos de seis meses Conseguiu mais da metade De mil inscritos Estamos Rumo a dois mil É pouco É Mas pra gente É muito Porque a gente não almejava Nem isso Então assim Muito feliz Vivemos muitas emoções Foi um ano incrível Tanto pra o canal Quanto também Na minha profissão Do DJ Enfim E o avião Tá passando aí Mas eu não tô nem aí Porque avião É vida E eu gosto de avião E é isso É Desejo pra vocês Um Excelente ano novo Um feliz 2020 Com muita Com muita share Com muita alegria Com muito amor Com muito dinheiro também Com muitas viagens Enfim Então Um excelente ano novo Pra vocês Um grande beijo Já se inscreve no canal Deixa seu joinha Segue a gente lá no Instagram Vai ter muito conteúdo Nesse verão Vai ter carnaval de Salvador Vai ter prévias Vai ter bom Jesus de Peneiro Que vai ter Bel, Rafa e Pipo E muita coisa Então fica com a gente Se você gostou Deixa seu joinha Se inscreve no canal Segue no Instagram Muito, muito obrigado Por ter assistido a mais esse vídeo Até o próximo Feliz ano novo E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu